Que linda essa matéria da Casa Rosa. Nós três que temos filhas, mulheres, precisamos ir urgentemente lá. Eu adorei as fantasias. E vocês, meninas? Nossa, Laura, eu fiquei encantada. As fantasias de princesa. Fiquei imaginando as minhas filhas lá. Elas iam amar. E você, Carol? Bom, realmente é um sonho de toda menina. Uma Casa Rosa, muitos brinquedos. E o que é aquela pipoca de chocolate? Tô com água na boca até agora. Delícia, mas agora a gente vai mostrar uma outra coisa que toda mulher enlouquece. Uma matéria feita pela Carol. Ela vai nos contar mais um pouquinho. Bom, Laura, eu não vou contar muita coisa, mas só vou te dizer uma coisa. Que o cabelo fica uma coisa inacreditável. Eu fiz. Fica sedoso, macio. E eu tô com um especialista no assunto, né? Confira aí, com o Marco Antônio de Biage. Oi, Amaury. Hoje estou aqui pra mostrar um novo tratamento para os cabelos. O Marocan Oil. Você não entendeu? Então anota aí. O Marocan Oil é uma nova hidratação que promete fazer maravilhas nos seus cabelos. E ninguém melhor pra falar do que isso, do que Marco Antônio de Biage. O Marco Antônio é o cabeleireiro de todas as celebridades, responsável pelas principais capas de revistas e campanhas. Que mulher que nunca sonhou em cortar ou cuidar dos cabelos com o Marco Antônio. Mas hoje nós vamos falar dessa hidratação nova, né? Como que é essa hidratação? Muito bom. Oi, Amaury. Tudo bem? Bom, Carol. É o seguinte. É uma febre verdadeira. Se tornou objeto de desejo, né? Das Uptown Girls lá, das meninas ricas de Nova York. E logo tomou conta de Hollywood. É uma febre verdadeira, né? Proveniente do óleo de argã, que é de uma árvore que produz um nós, de Israel. Embora o nome seja marroquino. E é uma mega hiper hidratação. Ela tem um poder muito grande de hidratar profundamente os fios. E ela é a primeira hidratação no planeta. Além desse poder muito grande, né? É de moisturizing. Você pode usar em quem tem cabelo fino, em quem tem cabelo com a raiz oleosa. É uma coisa única. Então a gente começa lavando. Aí a gente tira o excesso da água. Aplica uma quantidade generosa do Moroccan Oil. Logo em seguida, o cabelo vai para o Micromist. 10 minutos apenas, por ser potencializado em 100 vezes mais. Aí a gente faz uma escova com o óleo de argã puro, né? 2, 3, 4 gotinhas e o cabelo fica selado. Essa hidratação dura 20 lavagens, no mínimo. Marcos, mas que cabelo lindo e sedoso. Tá maravilhoso. O cabelo fica uma seda. Olha que flow, com balanço. E o brilho, né? O brilho. E dura, no mínimo, 20 lavagens, Carol. Vocês gostaram? Eu amei. Fica aí a dica para ter um cabelo de estrela. Moroccan Oil. Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos.